Alô, sou o Benedito e a galera da Casa das Proteiras na Dança da Galinha 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 E a mulher me chamou de galinha E a mulher me chamou de galinha E eu fiquei na minha E eu fiquei na minha Eu respondo ligeiro Eu não sou galinha Meu coração que é um puleiro Vai! Olha a asinha da galinha Olha a asinha da galinha Olha a asinha da galinha Olha a cora, cora, cora Cora, cora, cora Minha mulher me chamou de galinha, minha mulher me chamou de galinha E eu fiquei da minha, e eu fiquei da minha Eu respondi ligeiro, eu não sou galinha, meu coração quer um culeiro Prepara a asinha, asinha vai Olha a asinha da galinha, olha a asinha da galinha Olha a asinha da galinha, olha a asinha da galinha Você vai! Olha a asinha, olha a asinha, olha a asinha da galinha Rapaz, o negócio é sério, vai! Minha mulher me chamou de galinha, minha mulher me chamou de galinha Eu fiquei, e eu fiquei da minha, e eu fiquei da minha E depois eu respondi ligeiro, eu não sou galinha, meu coração quer um culeiro Olha o cocô, cocô, prepara, 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 vai! Olha a cocô, co-ro-cocô, olha a asinha da galinha Olha a asinha da galinha Olha a asinha da galinha Sucesso do carnaval, menino Olha a asinha, olha a asinha Ao vivo pra você, Gil, vai Olha a asinha, asinha, asinha da galinha É macio o show do carnaval Só soltando As melhores, os melhores sucessos E aí E aí